Leão, 12 de outubro, ai meu Deus, Nossa Senhora Aparecida, hoje dia das crianças, meu tarô quer falar com você, segura aí, tá bom? Final de ciclo, meu amor, ciclo novo iniciando pra você, depois de tanta batalha, tanto processo, tanto progresso, aprimoramento, tá? Ciclo novo iniciando na sua vida, ciclo velho acabando, indo embora. Para muitos que não fizeram por onde, não vai ressoar com vocês, meus amores, mas para outros aqui, ciclo novo de vida. Eu faço uma sugestão, tá? Parabéns pros que se empenharam. Faço uma sugestão para que você que ainda não começou, comece. Comece porque vem energeticamente coisas boas pra vocês e se vocês fizerem por onde, vocês vão colher frutos. Vocês vão colher frutos doces, tá? Desse plantio, dessa horta de vocês, fazerem pelos sucos. Olha só, o mundo, mudança, final, início, aprimoramento. Quem lutou, aprimorou, já vai colher frutos. Você que ainda não começou, tá na hora de aprimorar. Estude, busque conhecimento, jovialidade, emoção, novidade. Só cartas boas. Estude, busque conhecimento, jovialidade, emoção, novidade, emoção, novidade, emoção, novidade.